Para o mundo, acabamos de fazer a live do Padrinho da Comunidade, temos um Padrinho da Educação, a qualidade do sinal aqui na internet, aqui na Praia da Tartaruga, é uma tartaruga, mas está dando para a gente fazer a gravação. Vou sair então agora, essa é voltada para você, que é o Padrinho da Corporação. A nossa vida, todo esse trabalho da Rede Brasil Cidadão, todo esse trabalho de 33 anos, que gerou a pedagogia da sustentabilidade, ele começou ali, nasceu na Rio Eco 92. Nós estamos aí com o G20 aqui no Rio de Janeiro, em 1992 nós fizemos para a Rio Eco 92, no Rio Centro, nós que eu digo, eu era gerente executivo na Telerge e mais o nosso grupo de gerentes da Embratel, nós dotamos o Rio Centro no Rio de Janeiro das comunicações para todo esse trabalho que o mundo inteiro assistiu, quase 200 países. Esse telefone que eu estou falando com ele aqui agora é um 982. Ele foi inaugurado no dia que eu estou falando com ele aqui agora é um 982. Ele foi inaugurado na Rio Eco 92. Eu tenho esse telefone desde o ano de 92 desse celular. Então é com ele que eu estou fazendo aqui essa live direto da Praia da Tartaruga e nós, como homens de empresa, a vida inteira, eu trabalhei na CPB Canadense, eu trabalhei na Embratel Nacional em 65, eu trabalhei na Telerge Estatal, eu trabalhei na Embratel MSI Orcon Americana e eu trabalhei na Embratel Telmex Mexicana. Eu fui presidente do Instituto Pai durante 15 anos, uma organização de interesse público qualificada durante os 15 anos, parte integrante dessa obra de 33 anos que hoje é a Rede Brasil Estadão, tocada pela Rádio Brasil Estadão. Então hoje, esse Padre Cor, esse padrinho da corporação, nós fazemos aqui essa live, essa conversa, é quem está lá na linha de frente. Nesse nosso, nessa pedagogia da sustentabilidade, a árvore organizacional, ela é verdadeira, ela é uma árvore, não é aquela pirâmide burra que o CEO está lá em cima e os funcionários estão lá embaixo. É uma árvore, lá em cima, nos frutos, são os funcionários da organização que estão lá voltados para o sol, cliente e cidadão. E lá embaixo, nas raízes, é que estão o CEO e toda a administração. E todo esse trabalho da pedagogia da sustentabilidade, ele tem por base muito planejamento, muita estratégia, muito tudo aquilo que o terceiro milênio exige, muita inovação. Então, essa convocação para o padrinho da corporação é para ele vir divulgar essa obra na sua empresa. Ele vir ser um agente transformador, não só para divulgar todo o conteúdo que nós temos, por exemplo, o seminário de sustentabilidade. Toda quinta-feira, às 13 horas e 10 minutos, começa a sua corporação. Você vai levar todo esse trabalho para dentro da sua empresa, a mostrar para o teu CEO, ele vai bater palma para você, você vai ser muito mais conceituado dentro da empresa na hora que você mostrar todo esse trabalho. E também, mostre para a sua empresa que é importante ser voluntário, das obras sociais. Nós temos um seminário de voluntariado de duas horas dentro desse trabalho. E você, como padrinho da corporação, você pode ser um representante da sua empresa dos projetos sociais nas favelas, nas comunidades situadas em áreas de vulnerabilidade social. Nós estamos entregando de graça para vocês, empresas, esse seminário de 8 horas e 32 minutos. Nós vamos querer vocês, como participantes, parceiros, patrocinadores das escolas da Nia, das comunidades situadas em áreas de vulnerabilidade social. Tudo que nós estamos entregando, e vamos entregar muito mais, vamos entregar o endereço da escolasadania.org para vocês terem a sua empresa reconhecida dentro da grande rede. Mas vocês vão ter que participar dos projetos das comunidades em áreas de vulnerabilidade social, diretos daqui da Praia da Tartaruga, para que o Brasil deixe de ser esse tartaruga brabo. Aqui, por exemplo, a internet é muito tartaruga, é muito lenta, deve estar com muito ruído a comunicação. Mas é ao vivo, esse TikTok é ao vivo da Praia da Tartaruga, em Búzio, no Rio de Janeiro, nesse paraíso ecológico, já que a gente traz um paraíso da sustentabilidade. Essa obra brasileira da pedagogia da sustentabilidade tem 33 anos, e só o Brasil construiu essa pedagogia. O meu livro, Pedagogia da Sustentabilidade, em português e em inglês, Pedagogy of Sustainability, procura aí no Google, procura na Amazon, você só vai ver o nosso livro, chamado Pedagogia da Sustentabilidade, em português e em inglês. E é essa obra que nós estamos levando há 10 anos, para as 130 maiores universidades do planeta, e por 297 municípios brasileiros, para as secretárias de educação. Atualizando-os a cada semestre, são mais de 77 mil e-mails até hoje. Chegou a tua hora, venha ser um padrinho da corporação, Padricor. Entra lá no site, liga para nós, passa um WhatsApp, passa um e-mail, e fala, eu quero ser o padrinho da corporação aqui na minha empresa, eu quero ser o padrinho da corporação na minha comunidade, na minha família, porque uma corporação, a família é uma grande corporação no final, né? Tem que ter resultado, tem que ter qualidade de vida, tem que atingir meta, tem que ter valores, tem que querer benefício para o todo, tem que combater o desperdício. É isso aí. Terminando aqui, de Búzio, da Praia da Tartaruga, essa mini live do padrinho da corporação. Estou te esperando lá, para você se candidatar a ser um padrinho da corporação. Um abraço, obrigado. Desligando. Agora vai. Na internet da Praia da Tartaruga, agora vou botar, aí pego mais milhares, milhares.